Mesmo sem te ver, acho até que estou indo bem Só apareço, por assim dizer, quando convém aparecer Ou quando quero Quando quero Desenho toda a calçada Acabo giz, tem tijolo de construção Eu rabisco o sol Que a chuva apagou Quero que saibas que me lembro Queria até que pudesses me ver És parte ainda do que me faz forte Pra ser honesto, sou um pouquinho infeliz Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Lá vem, lá vem, lá vem de novo Acho que estou gostando de alguém E é de ti Que não me esquecerei Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Acho que estou gostando de alguém Acho que estou gostando de alguém Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tchau 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 Tchau